Olá pessoal, essa música é Berrante do Preto Velho de Silveira e Silveirinha, um grande sucesso da década de 60 Música Mil e quinhentas cabeças de gado selecionado Pro sertão de Mato Grosso, ia sendo transportado Preto Velho era o cargueiro, criador muito estimado Seu patrão era o menino, que cumpria seu destino No transporte do seu gado Os dois seguiam na frente, pra poder tomar o gado A boiada estourou, num recanto assombrado O garoto apavorou, foi um barulhão danado Naquela hora da agonia, do cavalo ele caía Pro gado ia ser pisado Mas o peão preto velho, sentindo grande aflição Implorou seu protetor, caiu de joelho no chão Fez ali a sua prece, com seu berrante na mão Com os olhos do infinito, pediu a Deus o céu A divina proteção Ó meu poderoso santinho, estou pedindo a voz viscer Ajude o preto velho, essa batalha vencer Meu nobre senhorzinho, ele não pode morrer Resplandeceu lá das alturas, um clarão tão deslumbrante Entre as centelhas silenciais, foi formando uma cruz brilhante E uma voz misteriosa, falou tão emocionante Daqui do reino celeste, estou te ouvindo nesse instante A sua fé foi profunda, no momento delirante Seja forte, ó preto velho, pois repique o seu berrante Com o toque do berrante, o gado todo acalmou Olhando pro céu azul, toda apoiada parou O garoto bem depressa, no seu cavalo amontou Vendo o milagre divino, salvando aquele venino O preto velho chorou Obrigado meu Deus, obrigado meu Deus Meu senhorzinho está salvo Preto velho está contente Obrigado meu senhor, muito obrigado Esse velho está contente Obrigado, muito obrigado Obrigado, muito obrigado Obrigado